Bom dia, gente. Meu nome é Laís, sou repórter do Jornal de Seis Livres. Nós estamos aqui hoje com a Alessandra Minadakis, representante da APD, da Associação de Advogados Públicos para a Democracia. Ela também é sócia fundadora da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ela é procuradora federal, feminista, e mestre em direitos humanos pela UFG. Esse é um programa que a gente está realizando em parceria com a APD, a ABJD, e o Transforme MP. Ele ocorre de 15 em 15 dias e a gente sempre traz tópicos em relação a direitos humanos que os coletivos achem importantes para serem tratados nos momentos. Então, a gente vai começar agora, Alessandra, se você puder começar falando um pouquinho para a gente sobre como que é um processo de impeachment, o que é um processo de impeachment. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Nós estamos em um momento na história do nosso país, que esse é um dos assuntos mais comentados. É o processo de impeachment, aliás, para nos últimos, vamos dizer, nas últimas décadas da história do nosso país, nós tivemos dois presidentes que sofreram um processo de impeachment em situações bastante diferentes, uma da outra, e agora essa terceira também é bastante diferente, nós não sabemos se de fato acarretará no impeachment, mas eu acredito que a melhor forma de nós tirarmos um bom proveito aqui, considerando que nós temos públicos tanto leigos quanto não leigos com relação ao impeachment, é falar um pouquinho do que seja o processo de impeachment e tratar um pouquinho dessa conjuntura, de como tem dado essas iniciativas com relação aos pedidos de impeachment do Bolsonaro, em especial ao superpedido, que é o pedido unificado, como queiram dizer, de impeachment do Bolsonaro. Com relação ao processo de impeachment, o impeachment é uma previsão constitucional que não se refere apenas ao presidente da República, é bom dizer, na esfera, acho que para não ficar muito enfadonho nem muito longa e fugir um pouquinho do nosso assunto, acho que na esfera federal, tanto o presidente da República, quanto os ministros de Estado, quanto ministros do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, podem sofrer processos de impeachment, o procedimento é diferente, as situações são diferentes, mas o que nós mais ouvimos dizer, e a maioria até acredita que só existe impeachment do chefe do executivo, porque são os exemplos que nós tivemos na nossa história recente, com o Collor e a presidenta Dilma, e agora com o Bolsonaro, com esses pedidos de impeachment aí, que só se multiplicam aí na Câmara dos Deputados. Em primeiro lugar, é importante dizer que o impeachment é o afastamento do presidente da República, depois de um processo que se dá mediante o Congresso Nacional, por crimes de responsabilidade. Agora, o que seriam esses crimes de responsabilidade? Os crimes de responsabilidade, para começar, apesar do termo crimes, eles não são infrações do ponto de vista penal. Muitos crimes de responsabilidade podem também se configurar em tipos penais. Se a legislação penal considerar que são crimes do ponto de vista penal. Mas os crimes de responsabilidade são infrações que têm um caráter administrativo e um caráter político, e que acarretam um processo de impeachment. O caso de um impeachment acarreta no afastamento daquele agente político, que só os agentes políticos podem sofrer processo de impeachment, e na cassação dos direitos políticos daquela pessoa. Então, um processo de impeachment não pode acarretar, por exemplo, em si, em uma pena privativa de liberdade. Pode ser que o mesmo fato que acarrete um processo de impeachment, mas que seja também um fato definido como uma infração penal e julgado perante uma outra instância, um poder judiciário definido como crime em caso de coordenação, isso pode acarretar, sim, em outros tipos de pena. Mas o impeachment não. O impeachment tem essa natureza política, é uma natureza administrativa e os crimes de responsabilidade são tipos político-administrativos, e não tipos penais propriamente ditos. Mais alguma pergunta ou quero que eu continue? Não, então, eu gostaria que você continuasse, sim, falando talvez um pouquinho mais sobre a conjuntura também, a conjuntura, por exemplo, do último processo de impeachment que a gente teve, talvez um pouquinho em relação à diferença do que a gente tem agora, desse super pedido de impeachment, em relação um pouquinho à conjuntura. Sim, eu vou, eu acho que é interessante, eu vou ler para vocês quais são as situações que a Constituição considera que são crimes de responsabilidade. Lembrando que esses crimes de responsabilidade, eles são previstos lá, mas são regulamentados. Por uma lei lá da década de 50, então, a Constituição, ela só elenca essas possibilidades. Deixa eu só localizar aqui, aí agora eu preciso do meu óculos, né? A idade é implacável. Então, eu vou... No artigo 85 da Constituição, ele fala que são crimes de responsabilidade usados do presidente da República, isso se referindo ao presidente da República, lembrando que podem sofrer impeachment também outros agentes políticos, como eu disse aqui antes. A existência... Atos que atentem, né? Contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único, esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Como eu disse para vocês, essa lei já existia antes da Constituição. Por isso, que quando a gente... Deixa eu voltar ali para o... Quando uma lei é anterior à Constituição e ela é compatível com a Constituição, nós dizemos que essa lei foi recepcionada pela Constituição. Se ela não foi incompatível, ela foi revogada pela Constituição. Então, como a lei dos crimes de responsabilidade é compatível com a Constituição de 88, ela foi recepcionada e é com base nessa lei que são tratados os crimes de responsabilidade que são passíveis de impeachment. No caso específico aqui do impeachment do presidente da República. Em 92, nós tivemos o impeachment do presidente Collor, que se deu em função de um envolvimento, um caso de corrupção. Então, nós vimos lá que uns casos de pericontaprobidade, da administração. Então, em virtude disso, foi instaurado o procedimento na Câmara dos Deputados. Ele ainda tentou renunciar para, num determinado momento, só que tardio, considerado tardio pelos parlamentares, o que levou à perda dos direitos políticos por oito anos. Então, ele ficou ineligível durante toda a década de 90. Não sabemos se depois ele voltou para a política, se elegeu senador. Então, durante oito anos, ele ficou inelegível porque ele foi considerado que ele não renunciou a tempo de impedir o prosseguimento do processo de impeachment. Com a presidenta Dilma, ocorreu de uma forma diferente. diferente, mas depois eu vou explicar algumas similaridades entre os dois. A presidenta Dilma foi acusada das famosas pedaladas fiscais, no caso de atentar contra as leis orçamentárias. Foi uma situação bastante controversa porque os atos que foram praticados e considerados em frações, no caso que configuram crimes de responsabilidade, foram praticados praticamente por todos os outros presidentes da República, ao ponto de muitos questionarem que, de fato, configurariam um crime de responsabilidade. Mas aí entra também a questão política dos crimes de impeachment. Nós estamos vendo agora que o Bolsonaro tem mais de 120 pedidos de impeachment que foram apresentados na Câmara dos Deputados ao presidente Arthur Lira. Apenas seis foram arquivados, os outros estão engavetados. E, a meu ver, e na opinião de muitos especialistas, com muito bem fundamentados. Mas aí entra também a questão política, a questão de todos os outros fatores que também acarretam para que um presidente seja ou não objeto de um impeachment. Um desses fatores é a aprovação popular. Um presidente que tem uma boa aprovação popular dificilmente sai num processo de impeachment. porque os parlamentares não vão querer se indispor com seus eleitores. Então, já começa por aí. Nós sabemos também que existe toda uma série de interesses políticos, financeiros, interesses econômicos que envolvem um determinado governo e que, se esses interesses, eles são atendidos, quem de fato conduz, vamos dizer assim, um determinado país, um sistema capitalista, não vai permitir que um presidente saia mediante um processo de impeachment, a não ser que haja uma situação de convulsão social tão grande em que os danos do processo de impeachment para aquela classe que é minoria, mas que detém grande parte do poder econômico dentro de um país, vai ser também prejudicial. O que fizeram com a presidenta Dilma? Eu entendo que o impeachment da presidenta Dilma não foi algo que veio nem das pedaladas fiscais e nem de uma hora para outra, nem mesmo de 2014, como muitos entendem. Se formos pensar lá em 2013, quando iniciaram aquelas as chamadas jornadas de junho de 2013, que foram iniciadas através daqueles protestos contra o aumento das tarifas do transporte coletivo, e manifestações extremamente legítimas de pessoas que realmente sofriam com os 20 centavos, que foi, de certa forma, criticados, porque quando fala 20 centavos, mas 20 centavos é muito para muita gente, para estudantes pobres que estão aí batalhando pela gratuidade do transporte coletivo para ter condições de estudar, um aumento de 20 centavos é um aumento muito considerável. O trabalhador, por grande parte do trabalhador que depende do transporte coletivo, é muito considerável. Então, foram manifestações muito legítimas, só que elas foram se ampliando e, de certa forma, houve uma captura aí, através, por parte, por grande parte da direita, das pautas que deram início àqueles protestos. De repente, aquele protesto que foi, que iniciou em decorrência do aumento das tarifas do transporte coletivo coletivo e também por outros direitos, pela educação pública de qualidade, pela saúde pública de qualidade, ele se transformou em protestos por contra, vamos assim, contra tudo que está por aí. A gente ouvia muito isso, nas entrevistas, principalmente das manifestações da direita, que perguntavam contra que vocês estão protestando, contra tudo isso que está por aí. O que é tudo isso? Muitos não sabiam dizer, a falar, ah, estamos contra a corrupção. A corrupção, realmente, ela corrói. A corrupção é um mal que deve ser combatido e ninguém questiona, nem na esquerda, nem na direita, que a corrupção é um mal que deve ser combatido na política, na administração pública, porque a corrupção tira dinheiro da saúde, a corrupção tira dinheiro da educação pública, mas a corrupção, esse discurso da corrupção, pela corrupção, quando ele se coloca de forma genérica, ele é, inclusive, uma das marcas de praticamente todos os governos fascistas. Então, ah, contra a corrupção, mas que corrupção é essa? Pode reparar que essa indignação, ela se torna muito seletiva, porque se prova a corrupção de determinados agentes políticos, mas essa corrupção, ela não comove determinada parcela dessa população, mas a corrupção contra tudo que está aí, a revolta contra tudo que está aí, corrompe. E foi um período de acirramento dessa polarização, muito em função de um discurso anti-esquerda, anti-PT. Eu não sou afiliada ao PT, eu sou afiliada ao PSOL, eu faço, apesar de dizer, ser um cargo público, nunca escondi isso de ninguém, sou afiliada ao PSOL, tenho uma grande admiração pelo PT e por outros partidos de esquerda e por políticos comprometidos com a democracia. Então, mas se criou aí uma demonização do PT que se estendeu a toda a esquerda, que foi extremamente nociva e que se refletiu na eleição de 2014, mas mesmo com toda essa demonização, não foi o suficiente para que a direita conquistasse o poder. Então, a presidenta Dilma, ela foi eleita com a margem pequena de votos, de vantagem, mas foi eleita, mas já estava bastante desgastado, o seu governo já estava bastante desgastado e depois das eleições, muito por parte da própria direita que hoje está pedindo impeachment do Bolsonaro, contribuiu muito para o desgaste do governo da presidenta Dilma, que teve, a meu ver, uma série de equívocos, uma série de erros, nenhum deles que dariam e sejam ao impeachment, mas que não foram esses erros que moveram, porque o que eu vou dizer da minha parte em particular, o que eu considero equívocos é exatamente aquilo que grande parte da direita considera que foram acertos, as críticas aos governos petistas são, por parte da direita, dizem muito, fazem parte muito daquilo que eu e grande parte da esquerda consideramos que foram, de fato, acertos. mas esse desgaste, como nós ouvimos o próprio PSDB e tudo, vamos fazer a presidenta sangrar, o Aloysio Nunes usou esses termos para se referir à presidenta Dilma, então, e de fato fizeram ela sangrar, e isso através de movimentos de direita que se aproveitaram desse momento para alguns de uma forma legítima, acho que todos têm direito de estar nas ruas, mas não existe direito de se propagar informações falsas, não existe direito a se propagar fake news, não existe direito a se, vamos dizer assim, a atribuir acusações falsas às pessoas, então, quando eu falo legítimo, legítimo é o direito de protestar, seja pela direita, seja pela esquerda, a forma como se dá esses protestos é que muitas vezes ela é ilegítima, e com essa, vamos dizer assim, com esse desgaste enorme do governo da presidenta Dilma, que também teve uma contribuição muito grande do Congresso Nacional, principalmente durante a presidência do Cunha, que colocava para votar as chamadas pautas bombas, que enfraqueciam o governo e não permitiram que ela governasse, chegou ao ponto de ela, de uma situação insustentável, vamos dizer assim, praticamente sustentável, a população se colocou muito contra ela, ao ponto de, no final desse processo, ela estar com 8% de aprovação, o que acarretou no seu afastamento através do impeachment. Deixar eu vou falando, pode ir provocando aí, para o... Então, antes da gente passar para o próximo, eu queria perguntar um pouquinho, como você disse, durante esse processo de impeachment da Dilma, houve várias manifestações machistas, como fazer ela sangrar e tal, então, eu queria saber se você não poderia falar um pouquinho mais sobre esse viés político, mas que também é um viés machista dentro do impeachment, dentro desse processo de impeachment que se passou, e também, talvez, comparar um pouco com esse processo que a gente tem agora, porque o Arthur Lira, pelo que eu entendi, ele arquivou os processos, ele arquivou uma parte dos processos, e ele é um homem branco, dentro de um espaço de poder, então, eu queria saber um pouquinho mais o que você acha dessas relações de gênero dentro desses processos. Grande parte dos processos não foram arquivados, mas eles são simplesmente engaventados, o que não faz tanta diferença. Eu acho que ele só não arquivou ainda, principalmente, o pedido unificado, porque ele não sabe no que vai dar essas manifestações de rua, e também as conclusões da CPI da COVID, que é uma questão para a gente tratar mais tarde. Agora, houve muito machismo e muita misoginia durante todo esse processo contra a presidenta Dilma. Desde detalhes que podem parecer assim, irrelevantes para algumas pessoas que não têm essa visão, como críticas à aparência física, críticas a roupas que ela usava. Eu não sei se você já reparou críticas a políticos considerando o tipo de roupa, o tamanho da barriga, ou então o peso, ou então se aquele político se submeteu a uma plástica ou não, ou um tratamento estético ou não. nós não vemos isso com relação a homens. Com relação a mulheres, as mulheres elas são sempre julgadas, agora aquelas que estão numa situação de proeminência, principalmente que são figuras públicas e a própria a presidenta da república ela era vítima de ataques misóginos, assim, com muita frequência. Quem é que não lembra daquele adesivo numa época do aumento do combustível, em que a presidenta Dilma era colocada de pernas abertas no lugar onde era colocada a preencher a bomba de combustível, o tanque de combustível, num, assim, num ato criminoso, que é um absurdo que não tenha sido objeto de criminalização de quem idealizou aquilo e de quem propagou. Nós vimos recentemente aqui e nós temos visto pessoas sendo presas, pessoas sendo processadas por falar, chamar o Bolsonaro de genocida. Agora nós não vimos pessoas sendo criminalizadas, sendo processadas por andarem nos seus carros com aqueles adesivos. Então, e agora nós estamos com o combustível e a gasolina em uma média de R$ 6,00, com um botijão de gás a mais de R$ 100,00, dependendo do lugar da federação, e nós não vemos nem greve de caminhoneiros em função do aumento do óleo e diesel, né? Interessante isso, os caminhoneiros que foram tão, assim, que pararam o país numa determinada fase aí, recente, nós não vemos manifestações, nesse sentido, e nós não vemos também nenhum tipo de ofensa que nem se aproxime as que a presidenta sofreu. Então, falávamos como vamos fazer a presidenta Dilma sangrar ou comparando uma roupa que ela estava vestindo aquelas capas de bujão de gás feitas de crochê, não sei se você chegou a ver isso, críticas, se ela fazia um tratamento estético, críticas porque ela fez um tratamento estético, se ela emagrecia, críticas porque ela emagreceu, se ela engordava, críticas porque ela engordou. e para mim o auge do exemplo da misoginia foi esse adesivo que nós vimos. Mas temos que ver também que hoje nós vivemos um momento no país, eu acho que isso foi ainda muito mais acirrado com a eleição do Bolsonaro porque nós, além do Bolsonaro, eu acho que tem algo que nós temos que combater que é o bolsonarismo, que mesmo sem o Bolsonaro, o bolsonarismo vai continuar e isso depende muito de conscientização, de cultura, de aprendizado da população com as experiências que tem acarretado em muita violência política contra as mulheres que exercem esses espaços de poder. Então, nós tivemos mulheres que tiveram que sair do país, mulheres ameaçadas de morte, nós tivemos aí recentemente uma companheira trans, a BN, lá de Niterói, que teve que passar um período fora do país, que é vereadora em Niterói, e que retornou, mas continua recebendo ameaças de morte, e de uma forma mais simples, é só observar os comentários, as postagens dessas figuras públicas, dessas mulheres que são figuras públicas nas redes sociais, principalmente lá no Twitter. Tem muita misoginia, é muito preconceito, muitos comentários machistas do tipo vai procurar um tanque de roupa para lavar, não tem louça para lavar na sua casa, não, fora o racismo, também, e essas mulheres, quando são mulheres negras, elas sofrem muito mais, porque o racismo também é algo presente na nossa sociedade, nós vivemos, no Brasil existe o racismo estrutural, você mesmo estava comentando, eu vou assistir depois, você fez uma live recente, agora, antes dessa nossa, sobre esse assunto, então, são, essa violência política contra as mulheres, ela tem sido, inclusive, objeto de campanhas, de estudos, temos pessoas maravilhosas aí se debruçando sobre o assunto, mas é algo que requer também que se mude essa cultura machista dessa sociedade patriarcal que nós vivemos, então, por isso que nós estamos sempre brigando aí pela presença de mulheres, principalmente de mulheres pretas na política, aqui atrás nós temos a Marielle, eu gosto muito de colocar nas lives algo que representa um pouco do que da minha militância, a Marielle foi minha companheira na partida, nós tivemos um relacionamento além de político, um relacionamento pessoal de muito carinho e amizade com uma mulher maravilhosa que teve sua vida aí tirada e obviamente o fato de ser uma mulher da periferia, uma mulher negra que alcançou um espaço que muitos entendem que não é para ela esse espaço, que não seria para ela, eu ouvi da deputada Talíria, também uma companheira muito querida, até no dia do ato lá do protocolo do pedido unificado de impeachment, nós conversando lá num cantinho, ela falando como ela sofre dentro do Congresso por parte de outros parlamentares, às vezes com olhares, aquelas mensagens assim, esse aqui não é o seu lugar, então precisa de muita força, precisa de muita garra e de muito apoio e isso, o feminismo, ele é muito importante, essas mulheres elas precisam estar unidas para que umas deem forças às outras, porque segurar essas barras sozinhas e ainda ter todo aquele trabalho que nós sabemos que cabe às mulheres nessa sociedade patriarcal, não deveria caber, mas sobra para as mulheres em 99% das vezes o trabalho do cuidado, o trabalho da casa, o trabalho com os filhos para aquelas que são mães, então nós precisamos muito desse apoio. Obrigada e tenho só mais uma questão em relação a esse tópico antes da gente passar para o próximo, em relação às pedaladas fiscais, que você disse que os outros presidentes todos também já haviam feito isso, gostaria que você explicasse um pouco mais para o nosso público o que é uma pedalada fiscal. olha, na verdade, para ficar de uma forma mais fácil de ser compreendida, um dos crimes de responsabilidade seria atentados às leis orçamentárias, então houve durante todos os governos, vamos dizer assim, algumas medidas, vamos dizer assim, para viabilizar o próprio governo, que não representaria exatamente atentados à lei orçamentária, aliás, um dos maiores atentados à lei orçamentária dos últimos anos, das últimas décadas que eu tenho conhecimento nesse país, ocorreu no governo atual, com a última lei orçamentária não dedicando, por exemplo, à saúde, à educação, a percentuais mínimos constitucionais para isso, então quando nós falamos, quando eles não tinham o que falar com relação à presidenta Dilma, com relação à corrupção, com relação à probidade, então o que que eles procuraram? Eles procuraram uma brecha para tentar enquadrar atos que são comuns nos governos federais para considerar como pedaladas fiscais, mas quando nós lembramos lá como foi a própria votação na Câmara dos Deputados, porque um processo de impeachment, vou aproveitar já para falar um pouquinho desse procedimento, uma vez admitido pelo presidente da Câmara dos Deputados, vai para uma comissão especial onde há um direito de defesa, vamos dizer assim, essa comissão especial, ela vota, se vai ser levada a plenário, precisa de um coro especial no plenário da Câmara dos Deputados para ir para o Senado Federal, aí lá no Senado Federal, o julgamento ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e lá sim, quando vai para o Senado a presidenta já é, ou o presidente já é afastado pelo prazo de 180 dias, que se não for concluído nesses 180 dias, o presidente retorna, mas se julgado favoravelmente ao impeachment, ele sai e assume o vice-presidente. Mas, voltando aí, quando nós lembramos daquele grande espetáculo, porque fizeram um espetáculo midiático em cima daquela votação na Câmara dos Deputados, tinha telões em todas as cidades para acompanhar e deputados indo votar em nome da família e não contra a educação de gênero, eles, tudo aquilo que, na verdade, que são invenções que muitos deles mesmo criaram, outros embarcaram nessa ideia pela moral, pela família, pela família tradicional, votamos sim. Então, nós podemos ver que, em nenhum momento, a justificativa pelo voto pela saída pelo impeachment pela aprovação na Câmara dos Deputados foi um voto técnico, foi, na verdade, uma manifestação política, teve deputado que esqueceu até nome de filho, teve que voltar para falar esqueci o nome de um filho, deram aí, deixa eu completar, eu tenho mais um aí, imagina, como deve ser um pai presente. Então, assim, e nós vimos também, não só por parte de homens, por parte de mulheres, deputadas, que votaram pelo marido que foi preso logo depois, por acusar de corrupção. Então, seria, se não fosse tão trágico, seria cômico, porque foi realmente um festival de horrores aquilo. Então, o que motivou foi toda aquela, toda a fake news e toda aquela construção, aquela narrativa que se criou contra o PT, que, na verdade, não fez um governo de esquerda, no sentido, não digo um governo de esquerda, um governo de esquerda, eu não digo, mas não fez um governo socialista, nós nunca tivemos um presidente socialista, nós nunca tivemos um comunismo no Brasil e nem ameaça de termos, sabe? Nem João Goulart, quando sofreu o golpe lá dos militares, ele estava muito, ele era um latifundiado, que defendia reformas, reformas que beneficiariam a população mais pobre. E os governos do PT, apesar de não serem governos socialistas, governos comunistas, um governo comunista, eles também não satisfaziam o quanto o mercado queria que satisfizesse. Tanto que, logo depois, nós vimos aí a aprovação da reforma trabalhista de uma forma que, a meu ver, não seria aprovada de forma nenhuma se não tivesse havido impeachment, ou, mais recentemente, no governo Bolsonaro, a reforma previdenciária, houve uma reforma previdenciária muito controversa no governo Lula, mais diferente das receitas. Estamos aí na iminência da votação de uma reforma administrativa que vem acabar com o serviço público. As pessoas não estão entendendo, a grande parte da população não está entendendo os danos que isso vai causar à saúde pública, quais são as consequências lá no postinho de saúde em que a população precisa na escola, na vaga na escola pública que a população precisa, no atendimento na administração pública, que é feito por servidores públicos, e não tem compreendido também que aquilo que é demonizado pela direita e que não é compreendido por grande parte da população como a estabilidade do servidor público foi o que garantiu que um servidor concursado viesse a denunciar um esquema de corrupção que pode ser aí o maior esquema de corrupção ou um dos maiores esquemas de corrupção do atual governo. Porque se fosse um servidor comissionado, como o próprio presidente Bolsonaro já disse em entrevista, que o servidor tem de ser comissionado porque sai o prefeito, sai o governador, ele quer colocar pessoas da confiança dele. E essas pessoas da confiança deles que se justificam em cargo de primeiro escalão e não como servidores para atender lá na ponta, eles jamais vão denunciar um esquema de corrupção. Um servidor concursado jamais vai dar parte dos seus proventos, da sua remuneração para aquele político, porque ele chegou àquela posição por meio de concurso público e não por indicação de político. Então, Alessandra, você falou um pouquinho para a gente também sobre os crimes do Bolsonaro, sobre os crimes do governo Bolsonaro. Aí, se você quiser falar um pouquinho mais sobre esses crimes que foram protocolados no processo, não é? Sim. Isso. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho o que é esse super pedido de impeachment, que, na verdade, começou como um pedido unificado, porque é o que, de fato, é, virou um super pedido, porque se transformou num grande pedido de impeachment, com duzentos e tantas páginas, um número enorme de crimes de responsabilidade apontados, fundamentados por juristas muito conceituados da ABJD. Primeiro, assim, até para que não fique, não haja nenhuma dúvida, eu gostaria de dizer que eu sou associada à ABJD, Associação Brasileira dos Juristas para a Democracia. Com muito orgulho, sócio-fundadora, nós estivemos, desde o início, lá, quando começou-se a falar sobre o impeachment da Dilma, nós nos reunimos, pessoas juristas, pela democracia por todo o país, e dessas uniões, houve vários frutos, e um desses frutos foi Associação Brasileira dos Juristas para a Democracia. Mas, o que eu acho importante dizer é que, apesar de associada, eu não participei desse trabalho de unificação dos pedidos de impeachment. Primeiro, quem foi, o que foi esse trabalho? Nós já tínhamos mais de 120 pedidos de impeachment, se não me engano, eram 126, 6 já haviam sido arquivados, mas aí, pelo menos 126, eu não sei o número exato, e com diversas fundamentações. Então, por exemplo, nós temos um pedido de, o primeiro pedido de impeachment foi feito por três parlamentares do PSOL, que foi a Sâmia, o David Coutinho e a Fernanda Melchiona, mas tivemos vários outros depois disso. Vou citar um exemplo que mostra que muitos desses pedidos de impeachment, eles buscaram restringir a questões mais específicas, por exemplo, a Sônia Guajajara, ela foi uma das autoras de um dos pedidos de impeachment, representando também a PIB, que diz respeito a um grande, um grande, assim, problema é um termo muito pequeno, para dizer, uma grande tragédia desse governo, que é a forma como tem sido tratado dos povos originários, seja a população indígena ou a população quilombola durante o governo Bolsonaro, e mostrando quais são aqueles atos cometidos que são, que configuram o crime de responsabilidade e diversos outros. Com relação a essa questão indígena, nós podemos dizer, inclusive, que está lá no Tribunal Penal Internacional também, lá em Haia, pedidos, um pedido com base nisso, para julgar, para que o presidente Bolsonaro seja julgado por crime contra a humanidade, por genocídio, inclusive, e também tem outros que devem chegar até lá. Então, mas se a gente fosse debruçar também com base no mesmo fundamento. Aí a gente acaba desvirtuando um pouquinho do assunto. Mas, com relação a essa questão da... a questão do pedido unificado, um grupo de juristas da BJT, com o doutor Mauro, a doutora Tânia e outras pessoas de muita qualidade técnica, jurídica e de pessoas comprometidas com a democracia, com a defesa dos direitos humanos, eles se debruçaram sobre todos esses pedidos para redigir aquilo que foi a consolidação de todos esses pedidos. Porque, para se propor um pedido de impeachment, não precisa ser uma pessoa com conhecimentos técnicos. Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode propor um pedido de impeachment, precisa fundamentar, precisa juntar provas, juntar testemunhas, mas ela pode propor um pedido de impeachment. Agora, quando você pega esses pedidos e, diante de juristas de altíssima qualidade, obedecendo, sendo fiéis aos pedidos que foram propostos, mas, fundamentando, esquematizando, dando um formato que, se formos analisar, é impossível uma pessoa imparcial ler e dizer que não há motivos para um processo de impeachment. Se hoje nós ouvimos isso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é por questões políticas e questões que não têm nenhuma relação com a fundamentação. Ele fala que não tem fundamento para o pedido de impeachment. Tem, tem sim, tem muitos fundamentos. Eu vou ler alguns para vocês daqui a pouco e vocês vão ter uma ideia. E, com a gestão desastrosa da pandemia, que cada vez tem nos levado a uma crescente de horror, eu posso dizer assim, porque, num primeiro momento, parecia incompetência. Ah, incompetência, cabeça dura, não tem medo do que pode acontecer com a economia, como se pessoas morrendo não fossem afetar a economia, como se os hospitais superlotados, como se a crise da saúde não fosse afetar a economia, como se a economia não dependesse do mercado consumidor, mas, aí nós pensávamos, não, é incompetência, é ignorância. No primeiro momento, essa foi a interpretação de grande parte das pessoas. No segundo momento, principalmente através de um trabalho aí que foi coordenado pela professora Desventura, que é uma jurista, mas que trabalha com saúde pública, é professora de saúde pública, doutorado de saúde pública, que chegou à conclusão muito bem fundamentada que, na verdade, não se tratou de algo não intencional, intencional, mas houve sim uma intencionalidade de se permitir que um número muito grande de pessoas se contaminassem para que se adquirisse o que eles chamam de imunidade de rebanho através do contágio, porque podemos ter imunidade de rebanho através das vacinas, que é o que nós defendemos, né, mas através do contágio para que se perdesse milhares de pessoas, mas se contornasse a pandemia através dessa forma cruel, desumana e genocida de gerenciamento da pandemia. Provou-se que isso não funciona, nós estamos aí com 500 e tantos mil mortos, com uma previsão de subnotificação de uns 40%, porque nós sabemos que tem pessoas que são mortas e que morreram durante esse período vítimas de COVID, não chegaram a testar e tiveram aí nos seus atestados de óbito outras causas mortes. Nós sabemos também que a síndrome aguda respiratória grave aumentou consideravelmente durante a pandemia em relação aos anos anteriores e é o que causa, é uma das grandes causas da morte por COVID. Então, muitas dessas pessoas que morreram em função da síndrome aguda respiratória grave provavelmente foram contaminadas pela COVID e não há COVID, não há registro de morte por COVID. então nós sabemos que nós estamos aí talvez perto de um milhão de mortes, não sabemos e não temos como provar isso, mas provados temos quinhentos e tantos milhões de pessoas, mil pessoas mortas pela COVID-19 em função dessa gestão desastrosa e criminosa da pandemia. Aí chega, entra aí a CPI da COVID que nos mostra aí que existe um outro fator que não estava sendo considerado antes ou que estava sendo pouco considerado antes que é a corrupção. Por que que não se comprou vacina antes? Por que toda aquela resistência de se comprar vacinas da Pfizer ou outras vacinas que já tinham sido testadas e aprovadas em outros países e que foram oferecidas aí dezenas e dezenas de vezes para o Brasil e foram ignoradas, mas havia assim todo o interesse de se comprar uma vacina que até hoje não tem aprovação na Anvisa e que não tem vacina para entregar como a Covaxin. e nós temos outros escândalos aí envolvendo corrupção aí dentro do governo envolvendo várias esferas aí no governo federal que ainda serão elucidados espero que sejam elucidados e os responsáveis sejam culpabilizados e responsabilizados pelos seus atos então nós chegamos num ponto e que nós vimos que não era não era incompetência pode ter tido muita incompetência nesse governo mas a gestão da pandemia ela não foi causada por incompetência nós o a 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 Estamos voltando Caímos aqui, né? Caímos na internet, desculpa Mas retornando aí Não sei, acho que eu perdi um pouquinho o fio da meada Mas, enfim O que Quando nós falamos Nós vemos muitos cartazes nesse sentido Nos atos, nas manifestações fora Bolsonaro Falando assim, olha, o seu comércio fechou Por causa do Bolsonaro Por causa do governo federal Você perdeu o seu emprego por causa do governo federal Porque se criou uma narrativa Que a culpa era do isolamento social A culpa era dos cientistas Se demonizou a ciência Pessoas até hoje se recusam a vacinar Por medo da vacina Por causa de fake news em cima das vacinas Então, assim, isso é muito grave Isso é muito sério Isso é algo que não pode ficar restrito A nenhum processo de impeachment Então, temos muito aí Ainda a caminhar com relação a isso Você me pediu para que eu lesse, né? Alguns dos crimes que constam no super pedido de impeachment Não foi isso? Deixa eu só localizar ele aqui É aquela hora que abre Pode ir falando enquanto isso Uma pena que caiu, né? Acho que a chamada caiu É minha internet Peço desculpas por isso A gente teve aqui algumas perguntas, né? Como o que está segurando a abertura do processo de impeachment, né? Não sei se você gostaria já de responder Ou se gostaria de responder depois Essa questão Posso responder sim Antes eu queria só complementar Algo que eu queria dizer Quando eu falei sobre a ABJD Mais para Se fosse fazer justiça mesmo As pessoas que se debruçaram sobre esse trabalho Porque quando eu me coloco como associada à ABJD Pode dar a entender Que eu trabalhei diretamente no super pedido de impeachment Ou que não aconteceu O que aconteceu? Há uma outra associação Que eu também Que eu participo da gestão Uma gestão que é ampla, horizontal Que é a APD Que é advogadas e advogados públicos para a democracia É uma entidade que apoia o super pedido de impeachment Então eu estou aqui representando a APD Nessa live, inclusive Com relação ao AB É um problema muito sério Porque a classe jurídica Ela é uma classe por si muito conservadora E a OAB recebeu na Constituição Uma série de funções Que fazem com que ela não seja apenas um órgão de classe Ela não deveria se voltar apenas ao interesse Dos profissionais da advocacia E o que eu percebo é que por parte da OAB nacional Existe uma boa vontade Mas quando se consulta as OABs nos estados As seccionais Não há consenso com relação à propositura A admissibilidade A admissibilidade, vamos dizer assim Do aceitamento do processo de impeachment Aos fundamentos de um processo de impeachment E eu vou dar um exemplo daqui de Goiás Para mim é vergonha Eu falo isso sem nenhum problema Se reuniram E a maioria entendeu Que não há motivos para o impeachment Nesse momento Para mim é vergonha Porque é um órgão de classe Ao qual eu faço parte Mas que eu entendo Que questões de cunho ideológico E outros interesses Se sobrepuseram Aí é uma análise imparcial Do próprio superpedido de impeachment Mas eu acredito ainda Que a pressão nas ruas A pressão da população Quanto mais com o apoio da mídia E principalmente da mídia independente Que eu acho muito importante Eu acho que se nós não estamos Numa situação pior ainda no nosso país Isso deve muito a ser na mídia independente Que de certa forma Minimizou aí danos De muitas notícias falsas Que têm circulado Porque infelizmente Muita gente prefere acreditar Naquilo que recebe lá no grupo do WhatsApp Do que numa fonte segura Já aí já vem uma série de outras questões Então a OAB ainda Eu entendo que está tímida Muito tímida nesse processo Mas se deve também Ao conservadorismo De grande parte da nossa Da classe de advogados E também dessa posição De muitos estados Outros estados ainda estão Promovendo as suas consultas E já adiantei O que houve aqui em Goiás Para mim Felicidade Alessandra Eu tenho uma pergunta aqui para você Um super pedido Ele permitirá uma maior legitimidade Do processo Do processo de impeachment Do que apenas um pedido Ou do que os pedidos separados? Eu entendo que sim Porque ele agrega Todos os outros pedidos Então um pedido Que se remete a um crime De responsabilidade Ele vai ter De certa forma Menos peso Do que Eu nem digo Com relação à legitimidade Mas menos peso Do que Um pedido Que une Todos os crimes Que foram mencionados Fora esse trabalho Que eu já mencionei De juristas Com muita capacidade Que auxiliaram Nessa fundamentação Porque como qualquer pessoa Pode propor um pedido De impeachment Não significa Que seja Ao bel prazer Que não tenha fundamentos Que não tenha provas Mas muitas vezes Não tem o conhecimento Técnico necessário Essa equipe Da BJD Ela conferiu O conhecimento Técnico Jurídico Necessário Para aqueles pedidos Que às vezes Tinham Menos Força Nesse sentido Mas ela não Inovou No ponto de vista De Acrescentar Fatos Vamos dizer assim Tanto que No super pedido Há uma recomendação Para se acompanhar E continuar Investigando Mas não Não se considerou Como crime De responsabilidade Questões que estão Sendo objeto De investigação Agora Da CPI Da COVID Com relação A corrupção Na compra Das vacinas Porque depende de Prova pericial Depende de outros Tipos de prova E Isso mostra A seriedade Do processo Então se fosse Algo Que tinha Aquele objetivo De Nós vamos É um objetivo Aqui Meramente É um objetivo Ideológico De derrubar Um presidente Que nós não queremos Para pôr Um que nós queremos No lugar Se fosse assim Nós não teríamos Pessoas representando Entidades de esquerda Pessoas representando Povos originários Pessoas representando Deputados federais De esquerda Deputados federais De direita Como o próprio Alexandre Frota Como a própria Joyce Então Como o próprio Kim Então Nós É E isso foi Até objeto De crítica Até por Por alguns Algumas das pessoas Que defendem O impeachment Mas o que não Ficou compreendido Por algumas pessoas É que o objetivo Desse Superpedido Foi condensar Todos os pedidos Já existentes Então Não foi Inovar E nem foi Representar Uma determinada Ideologia Então Ele está Muito bem Fundamentado Na lei E nos fatos Que comprovam Aí O superpedido Muito obrigada Alessandra Eu acho Que a gente A gente pode Encerrar por aqui Se você quiser Fazer as suas Considerações Finais E gente Se vocês quiserem Se vocês quiserem Fazer questões Aqui no chat Com todo o respeito Devido Ela pode responder Então Enquanto você Faz as suas Considerações Finais Alessandra Verificando aqui no chat Caso tenha Alguma nova Pergunta Eu faço Sim Eu acho que Para Encerrar É isso Acho que É muito importante Que nós Como população Brasileira Que nós Entendamos O que O momento Crítico Que passa O nosso país E que Estejamos atentos Assim As As manifestações Antidemocráticas Aos atos Antidemocráticos Seja ele Através De um comunicado Das forças armadas Ou uma fala Do presidente Da república Ou De alguns Dos seus Apoiadores Ou alguns Dos seus Ministros Para Perceber Que nós Estamos Vivendo Um período Muito crítico E que nós Precisamos Superar Esse período E que Muitas Vezes Esperar 2022 Nos Levará A uma Situação Que talvez Vamos demorar 20, 30 Anos Para Recuperar Por isso Que eu Apoio As manifestações Pelo impeachment Eu apoio Eu e A entidade A qual Eu represento A APD A entidade O MP Democrático Que não Está aqui Presente Também Também A apoia A BJD A qual Eu também Sou associada E tantas Outras O partido Ao qual Eu sou filiada E tantas Outras Pessoas E partidos Defendem Que A solução Para esse Déficit Democrático Para essa Crise sanitária De efeitos Inimagináveis Podemos dizer Ah, pandemia Se não fosse Mundial Não seria pandemia Seria uma epidemia Tudo bem Mas nós Conhecemos Em outros Países As mesmas Características Que nós Vemos aqui No Brasil E além Da pandemia Nós temos Uma série De outras Questões Que só Se agravam Nós temos Uma série De outras Questões Que estão Se agravando E nós estamos Vendo a população Cada vez mais Empobrecida Não sei se vocês Viram um vídeo De uma mulher No supermercado Fazendo compras E chorando Por causa Do preço Dos alimentos Quem não se emociona Eu sou Uma chorona De marca maior Quem não se emociona Com uma cena Dessa É bem capaz De ver Mesmo Que milhares De pessoas Estão morrendo E continuar Apoiando Esse presidente Quem não se emociona Com pessoas Sendo mortas Em decorrência Da transfobia Que foi acirrada Com esse governo Da LGBTfobia De uma forma geral Do machismo Da violência Contra a mulher A própria violência Contra a criança De Que se agravou Durante esse período Não dá Para se esperar Mesmo Que vá Se Sensibilizar Diante Da tragédia Que nós estamos Passando Mas eu acredito Piamente Que a grande Maioria da população Que ainda não Se conscientizou É por falta De informação Então cabe a nós Pessoas que estão À frente Desse processo Cabe aos jornalistas Comprometidos Com a democracia Aos jornalistas Com a liberdade Com a liberdade Tantos jornalistas Principalmente jornalistas Mulheres Outra questão Que é a misoginia E o machismo Desse governo Tem mostrado Bastante Quantas mulheres Jornalistas Têm sido Têm sido Ofendidas Pelo presidente Da república Então assim Cabe a todos E todas Nós Contribuímos Para Primeiro lugar Lotar As ruas Nos atos Se precisar De fazer atos Separados Que a esquerda Faça seus atos A direita Faça seus atos E que vamos lá Buscar O impeachment Desse presidente E um novo E um retorno Da democracia Porque eu vejo Como um retorno Porque eu não consigo Ver a situação Atual Que nós estamos Passando Como uma situação Que não esteja Se não No estado de exceção Mas à beira Do estado de exceção Muito obrigada Alessandra Eu não vi nenhuma Questão Relevante Aqui no chat Então eu acho Que nós podemos Ir encerrando Muito obrigada Pela sua participação Alessandra Nessa manhã de sábado Bom gente Também gostaria De agradecer A todas As entidades Que participam Que participam Da construção Do quadro A APD A BJD E o Transforma MP E nós vamos Encerrando aqui Muito obrigada Ao público Por ter participado E é isso Gente Obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço